Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com O nosso site é especializado no ensino fundamental, ensino fundamental completo. A parte de aritmética e a parte de almas estão completíssimas. Álgebra e aritmética, completíssima. Exercícios propostos, muitos exercícios resolvidos, o importante, a teoria é completíssima. E um detalhe interessante, nosso site é totalmente gratuito. São mais de 200 páginas gratuitamente para que você possa estudar, pesquisar, o que você quiser e o tempo que você necessitar. Então você que está se preparando para o Enem, para vestibular, que está tentando uma escola técnica ou uma escola militar que está no ensino médio ou mesmo no ensino fundamental, você que está se preparando para um concurso público, gente, a dica está dada. Não deixe de visitar o nosso site gratuito, 0800, o nosso matematicamuitofácil.com Eu garanto a vocês que vai valer a pena. Retornando com nossas resoluções de questões, vamos fazer reforço de conteúdo. Estamos fazendo de geometria do assunto triângulos retângulos. Perfeito? É uma questão aplicada pela Universidade Federal do Mato Grosso. Perfeito? E aí diz o seguinte, uma questão bastante simples também. Mais uma questão simples, mas é uma questão de vestibular. É sempre interessante a gente recordar. Está certo? O Enem está chegando aí, hein? O valor de A no triângulo ABC é quatro itens. Aqui vamos ver qual é o verdadeiro. Olha, eu tenho um triângulo ABC, ele é retângulo em A, portanto eu tenho dois catetos. O 18 é um cateto, o C é um outro cateto e a hipotenusa A. Perfeito? Está oposto ao ângulo reto. E tem aqui o ângulo CBA ou ângulo ABC, tanto faz essa ordem. Ele vale 30 graus. Perfeito? Então, antes de falar em trigonometria, deixa eu falar, sem pensar em trigonometria, vou dizer a vocês um detalhe interessante, que na verdade é trigonometria, né? Mas é um macete que a gente usa para alunos que ainda não viram trigonometria. É explicar o seguinte, o cateto oposto ao ângulo de 30 graus vale sempre a metade da hipotenusa. Então, se esse cateto é 18, é porque a hipotenusa era justamente o seu dobro, 36. Acabei de achar a resposta da letra D. Perfeito? Agora, vamos fazer essa questão, então, usando trigonometria. O que nós sabemos acerca das linhas trigonométricas de um triângulo retângulo? O seno de α de um ângulo agudo qualquer de um triângulo retângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa. A razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Quem é o cosseno de um ângulo agudo qualquer de um triângulo retângulo? É a razão entre o cateto adjacente, ou seja, o cateto vizinho, o cateto que está ao lado, sobre a hipotenusa. E quem é, finalmente, a tangente de um ângulo agudo qualquer de um triângulo retângulo? É a razão entre o cateto oposto, que está do outro lado, sobre o cateto adjacente, ou seja, o que está exatamente ao lado. Perfeito? Então, gente, vamos lá? Vamos ver aqui no nosso problema específico, o seno de α. Seria quem o seno de α? Cateto oposto sobre a hipotenusa. E por que eu resolvi isso? Olha, eu tenho o ângulo, perfeito? E tenho o cateto oposto a ele. Aí eu já lembro, peraí, se ele quer saber a hipotenusa, é justamente através do seno que eu vou chegar lá. Perfeito? Eu sei que o seno de 30, gente, isso é um detalhe que a gente precisa decorar, o seno de 30 vale 1 sobre 2, 1 meio. Perfeito? Então, eu tenho o seguinte, o seno de 30 é igual ao meio. E esse 1 meio vale quanto? Não vale o cateto oposto sobre a hipotenusa? Então, eu posso escrever, o seno de 30 é igual ao cateto oposto de 18 sobre a hipotenusa A. Ou seja, 18 sobre A é igual a 1 sobre 2. E aí ficou fácil, A vezes 1 dá A, 18 vezes 2, 36. Não é isso, gente? Olha lá, que facinho, né? 36, tá certo? 36 o que? Unidade de comprimento. Ele não deu se é centímetro, decímetro, metro, quilômetro, né? Não importa, o importante é que a gente sabe que é 36 uma dessas unidades que ele tiver dado. Perfeito? Então, gente, é uma questão fácil, bem tranquila. Vocês viram aqui o que eu falei lá no início? O cateto oposto a um ângulo de 30 graus vale sempre metade da hipotenusa. Tá certo isso, gente? Claro. Tem outra relação parecida com essa, né? Que diz o seguinte, o cateto oposto a um ângulo de 60 graus vale metade da hipotenusa, vezes a raiz de 3. Tá certo? Oposto a 30, metade da hipotenusa. Oposto a 60, metade da hipotenusa, vezes a raiz de 3. Perfeito, gente? Então, nossa questão aqui, A é igual a 36. Perfeito? A resposta certa está justamente na letra, não é na letra A, a resposta está na letra D. É bom emendar isso aqui para não ficar o erro, né, gente? É letra D, gente. Que letra A? A letra A veio do outro problema, acabou ficando aí, a gente não emendou. Perfeito? Então, gente, é isso aí. Espero que os amigos tenham entendido. Realmente é uma questão bastante simples, mas é bom que a gente vai dando essa raspagem, né? Essa revisão geral em trigonometria no triângulo retângulo. Perfeito, então, gente, obrigado. Até a nossa próxima videoaula. Essa videoaula foi ministrada pelo professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamotofácil.com. O nosso site é especializado no ensino fundamental. São mais de 200 páginas especializadas no ensino fundamental. Aritmética, Álgebra, Geometria e Análise. Estamos completando os conteúdos de Geometria e Análise e aos poucos, e acredito que até o fim do ano, nós tenhamos esse conteúdo completinho. O importante, o nosso site é totalmente gratuito. Você fica livre para estudar o tempo que achar necessário. Gostou da videoaula? Não deixa de se inscrever em nosso canal, Matemática, muito fácil. E para isso, você vai clicar nesse link que aparece aqui embaixo, perfeito? Esse link vai te levar uma página. E nessa página, quando você clica em quero me inscrever, o YouTube pergunta se você quer ser notificado, ou seja, ele pergunta se você quer ser avisado, quer ser comunicado. E assim, sempre que eu postar uma nova videoaula, o portal YouTube por e-mail comunicará a cada um dos senhores. Então, marca esse quadradinho, queira ser notificado das atualizações de nossas videoaulas. Gente, é isso aí. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoaula.